Anderson, antes da gente entrar nos temas mais pungentes, digamos assim, que vamos falar de extrema-direita, guerra cultural, bolsa, Gamergate, necropolítica, Michel Foucault, eu que estava meio boiando no assunto aí, já faço um disclaimer inicial também, o meu conhecimento em videogame, ele parou em 1986, quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu jogava Atari, conectava na televisão, tinha uma chavinha que você botava TV ou videogame, a televisão era a mesma, aquela de 17 polegadas, que era a que tinha na minha casa, a gente virava o canal, tac, 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 na mão ali, não existia controle remoto, então a minha relação com esse universo gamer é dessa época. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu vou pedir para você se apresentar, você se apresenta como Gamer Antifa, você está no meio de uma treta aí, enorme, né, no Twitter, mas antes de falar da treta, só fala qual é a tua área de atuação, como é que você começou a se relacionar e se interessar por esse universo gamer. Ah, tudo bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, acho que é importante a gente debater isso em diversos meios, em diversas frentes do debate político. Meu nome é Anderson, as pessoas me conhecem como Gamer Antifa no Twitter, eu sou advogado e pesquiso a comunicação entre videogame e política pela UFABC, e a minha frente de atuação nesse segmento do debate público que acontece hoje em torno dos videogames, mas ela gira sempre no sentido de procurar entender a relação complexa das pessoas com o discurso político que vem dos jogos e do discurso político que as pessoas importam do mundo também como interpretação que elas podem fazer dos jogos, né, Então, a comunidade de jogos, ela tem alguns comportamentos e alguns vieses complexos e, por muitas vezes, reacionários, por isso que eu escolhi essa relação entre jogos e política para estudar essas pessoas, o seu comportamento e a sua leitura dessas obras. Eu também tenho um podcast que fala sobre Game Studies, que é a área acadêmica que puxa todos esses debates, sejam os debates relacionados à mecânica ou à narrativa dos jogos, né, porque a gente tem a narratologia e a ludologia como duas grandes áreas inseridas dentro do Game Studies, seja também por questões de design de jogos e finalidades artísticas. Então, é um podcast chamado Holodeck Design, que as pessoas podem ouvir no holodeckdesign.com.br. Eu vou deixar também nas informações do episódio o link aí para a pessoa já ir direto e como se estivesse pegando aquela pílula azul lá do Matrix e já entrar nessa história toda aí. Agora, e você imagina que se interessa por jogos desde criança, por videogame, e aí você, em algum momento, o que que deu o clique, que eu falava, preciso estudar esse troço aí, vou aliar talvez um hobby, né, com uma área de pesquisa, de estudo? Então, eu gosto de videogame desde a infância, né, eu cresci numa realidade que era bastante limitada financeiramente, era bastante pobre, e o videogame, ele era a minha única saída ali, a minha única diversão e a gente sabe que o videogame, ele é um bem de acesso restrito. Hoje em dia, ele tem se popularizado por conta dos jogos mobile, né, que são esses jogos de celular, em que você tem modelos que são, às vezes, free-to-play, às vezes, pay-to-win e, eventualmente, também você consegue comprar um jogo completo, né, com o preço cheio ali de um produto já acabado, mas essa segmentação no valor do consumo, elas fazem com que você consiga disseminar o produto para uma faixa mais diferenciada de consumidores. Na minha época, né, para que as pessoas se entendam, eu tenho 35 anos, na minha época isso não era possível, mas eu sempre jogava na casa de amigos que tinham videogame, até eu conseguir ter os meus, alguns anos depois. Então, a história do videogame, para mim, ela vem muito como, muitas vezes, o único bem de consumo que eu tinha acesso via outras pessoas e, eventualmente, um bem que me permitiu descobrir como que o debate político estava inserido dentro dos meios de consumo cultural, dentro do que hoje a gente chama aí como resultado dos frankfurtianos de guerra cultural. Interessante. Antes da gente começar a gravar, você falou sobre a movimentação financeira da indústria de game, né, porque eu estava, por conta aí da entrevista, eu estava olhando algumas pessoas aí, uns gamers famosos no Twitter e fiquei chocado, né, não sei se essa é a palavra mais adequada, comecei a ver uns vídeos e aí descobri um universo que ele só não é paralelo, porque as pessoas saem do game e entram de volta aqui no mundo real, que são praticamente equipes, assim, de Fórmula 1, são pessoas, são garotos ali que são contratados, integram equipes e participam de campeonatos mundiais, imagino que seja tipo uma compra de passe, como se fosse um jogador de futebol que passa a integrar a equipe, e aí tinha uns vídeos deles em sala de treinamento, definindo estratégia, aí eu fiquei, assim, chocado, né, não tinha a menor ideia que isso acontecesse, e você falou que isso já é uma coisa antiga, né, não é novo? Eu queria que você falasse um pouquinho que fenômeno é esse, esse tipo já é uma subcategoria dentro do universo de game, e dá uma ideia só de quanto é que esse mercado aí movimenta para as pessoas saberem. É, esse segmento a que você se refere é o que a gente chama dentro da nossa comunidade de esportes, e ele é realmente, para muitas pessoas que não estão familiarizadas com essa situação, o que chama a atenção por conta da dimensão do nível de organização e do resultado financeiro, né, do aporte de dinheiro e do esforço humano que costuma ser empregado em torno disso tudo. Os esportes, eles são praticamente uma categoria à parte do que a gente considera como indústria dos jogos, porque a lógica consumista e consumerista dele é diferente, né, ele funciona dentro de um modelo bastante parecido com o que a gente pode considerar aqui de uma maneira tranquila, para que as pessoas entendam, de uma maneira parecida com o xadrez, né, aí as pessoas, elas podem se referir, poxa, como assim? O videogame é esporte e não é esporte? A lógica é que é um esporte que deriva do resultado do esforço mental dentro da competitividade, né, tal qual o xadrez é um, é um, considerado um esporte de uma finesse e de uma classe muitas vezes superior às demais, e aí eu não estou desmerecendo os demais, estou falando como ele é lido, como ele é considerado, né, e é até um elitismo isso, os esportes, eles são vistos dessa maneira pelas pessoas, né, é um esporte cujo resultado da sua ação, ele se dá pelo seu desempenho mental, pela sua capacidade de controle emocional para resolver regras muito complexas dentro de uma ex-imediata competitiva. Opa, deu uma travada aí. Deu uma travada. Só retoma, assim, dentro de regras muito complexas, só retoma essa frase que aí eu edito aqui. Tá bom. Dentro de regras muito complexas de ação e reação imediatas para as condições que o jogo te coloca num nível de competitividade mais acirrado e como resultado da sua capacidade também de tomar decisões e de ter bons reflexos e uma boa leitura técnica das regras do jogo. E existe uma negociação em termos de compra de passos como se fosse um time, porque eu estava vendo alguns vídeos, parecia aquela coisa de campeonato de futebol americano, beisebol, basquete, aparece a imagem do jogador ali, o cara tinha 19, 18 anos, ele falando, estou muito feliz de integrar a equipe, aí aparecia só a foto dele com as informações embaixo, aí depois entrava o técnico da equipe falando de estratégia, existe essa movimentação, o cara tem um empresário que negocia a compra dele, faz um contrato, é assim que funciona? Sim, é exatamente essa lógica. Existem compra e venda de atletas, preparação de equipes, organização de times, e isso com um aporte financeiro que vem gerando movimentações globais que ultrapassam a casa do bilhão. então é uma grande soma de dinheiro, essa soma de dinheiro, ela se justifica por haver, por trás desses times, diversas empresas e conglomerados financeiros interessados em se utilizar do capital de consumo que esse público gera, a gente está falando de campeonatos, por exemplo, que em determinados países eles lotam estádios para que sejam assistidos e além de lotar estádios, eles sejam transmitidos globalmente, então você já começa a ter em canais como a ESPN aqui no Brasil, transmissões de esportes. E eu te digo o seguinte, se isso está chegando no Brasil agora, é porque ele já se alastrou de maneira irreversível no mundo. a estimativa e aí você pode colocar o Brasil nessa equação porque nós somos um dos maiores mercados de consumo de esportes e quando eu falo de consumo de esportes eu estou falando dentro de toda essa cadeia de assistir campeonatos, de acompanhar atletas e etc. nós estamos aí oscilando sempre entre o terceiro, o quarto, às vezes a gente chega no segundo aí cai para o terceiro de novo, então essa é a lógica. E hoje você tem, por exemplo, times de esportes que já se relacionam com os nossos times de futebol. Então você tem times de esportes do Corinthians, você tem times de esportes do Flamengo e a coisa vai nessa toada. São contratos entre o clube de futebol e esses times virtuais e aí... Não, são já times do clube. O clube que criou esse time virtual e aí tem lá, como ele compra um jogador que joga bola de verdade no campo, ele contrata o jogador virtual, que faz o jogo virtual. É exatamente isso. Caramba, você tinha me dado uma ideia de valores, quanto é que movimenta essa indústria só para as pessoas ficarem chocadas com a informação? Globalmente, hoje a gente está falando de uma cifra que vai de 1,1 até 1,5 por ano. O quê? Dólares. Não, mas você não deu valor. Ah, desculpa. Desculpa, eu vou refazer aqui. Globalmente, a gente está falando de uma cifra que vai de 1,1 a 1,5 bilhões de dólares por ano. Você tinha falado que era a indústria, era a mais lucrativa do que Hollywood e a indústria da música juntas. Somadas, e já faz uns anos esse dado. E esse dado de que a indústria dos jogos, ela movimenta mais dinheiro do que Hollywood, do que a indústria da música juntas, já tem um tempo e uns anos aí, você pode colocar essa informação pelo menos para uns sete, oito anos de lá para cá. E isso numa lógica em que os esportes eles não estavam ainda com essa movimentação e com esse estabelecimento tão bem fundamentado em diversos países, mas de maneira geral dentro da lógica do consumo capitalista, o que se movimenta dentro dessa indústria hoje é quase que inalcançável pelas demais. Porque a gente está falando de segmentos que ainda estão começando a se desenvolver. Que aí você pode colocar nessa equação aí, por exemplo, o 5G vai chegar daqui a pouco, né? Imagino que isso aí seja um fator importante para você permitir que mais gente entre e que jogue de uma forma mais agradável porque vai ter uma conexão mais rápida, não vai ficar travando e você tem, no caso do Brasil, um país com tantas desigualdades, você tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm dinheiro mesmo, né? Para poder pagar o pacote de internet, eventualmente vai para uma lan house, não sei se isso ainda funciona, essas casas de jogos, ou vai para a casa de um amigo, que era como você fazia quando você era garoto, né? E tem um outro fenômeno que é também as pessoas que entram no YouTube para assistir outras pessoas jogando. Eu sei isso porque eu tenho filhos pequenos e minha filha adora, entra no YouTube e fica lá vendo pessoas jogando e comentando jogos que ela gosta de jogar e eu falei, mas filha, qual é a... Você fica uma hora vendo uma pessoa jogar e comentar, fala um pouquinho de como é que funciona isso, você tem essa parte da tecnologia, tem gente que não tem dinheiro, mas a tendência é que em algum momento isso comece a baratear, as pessoas também vão crescendo, arranjam emprego, podem comprar o computador, ter acesso à internet, vai ter salário e você tem esse fenômeno que mesmo as pessoas que jogam também gostam de assistir outras pessoas jogando e tem gente ficando milionária, só jogando na internet, deixando no Dica e as outras pessoas assistindo. Como é que essas coisas se relacionam? É, a indústria de jogos ela sempre teve um relacionamento muito estreito com a indústria da comunicação de maneira geral, não só pela obviedade de se tratar de um produto audiovisual, mas também através de caráteres informativos, como revistas, sites, é muito tradicional que hajam esses veículos de comunicação para falar sobre jogos e dentro da nossa comunidade, da comunidade de pessoas que jogam videogame, falar sobre jogos sempre foi muito apreciado, por isso tem tanto podcast que fala sobre videogame, por isso tem tanto site grande que fala sobre videogame e por isso que até no Brasil, um país que historicamente é muito desigual, desde a década de 90, a gente teve na televisão diversas tentativas de programas que falavam sobre videogame, mesmo que o videogame ainda não fosse um bem de acesso tão difundido para as pessoas por conta dessa desigualdade que a gente sabe que tem, que é contextual dentro da sociedade urbana brasileira principalmente, porque o videogame ele demanda não só que você tenha dinheiro para consumir, mas que você tenha também toda uma estrutura de energia elétrica, hoje em dia de internet, então ele acaba sendo um fenômeno quase que imediatamente urbano ou de uma concentração, de uma facilidade de concentração muito mais urbana. Então dentro desse contexto onde há essa confluência de estruturas disponíveis, as pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, essas transmissões em que os jogadores vão jogando e comentando e dividindo as suas estratégias e falando a respeito de modalidades e elementos do jogo, isso se comunica com a área de comunicação escrita das revistas, porque lá atrás quando o videogame começou a se popularizar aqui novamente no ocidente, no começo da década de 80, existiam equipes das empresas que faziam esses jogos que editavam as revistas também e as revistas elas se comunicavam com as pessoas muito mais como um semi-PR ali e um departamento de marketing externo para fazer com que os jogos fossem de fato consumidos pelas crianças para fazer com que as crianças quisessem jogar aqueles jogos do que de fato um jornalismo ou algum caráter desse tipo tanto que uma grande discussão no nosso meio hoje em dia é se existe de fato jornalismo de jogos ou não porque o nascimento das revistas que falam sobre videogames e aí eu reforço elas nasceram na década de 80 justamente com a nova invasão dos jogos no ocidente é um nascimento voltado para o marketing e aí tem aquela discussão que se você está fazendo o que não interessa para as pessoas é jornalismo ou se você está fazendo o que interessa demais é marketing tem essas coisas todas eu lembro que 82 83 o pessoal da minha faixa etária talvez se lembre que no no SBT o canal do Silvio Santos havia um programa tarde aquele palhaço bozo que o SBT criou TV Pau que as pessoas ficavam ligando enlouquecidamente para o número que aparecia na tela eu morava no interior de Minas em São Paulo que basicamente era um joguinho na TV que ficava passando umas naves alienígenas e a pessoa falava pau pau que era esse pau significa que você disparava o tiro para destruir a nave inimiga e se você não fosse destruído lá ficasse determinado tempo você ganhava um prêmio eu lembro de eu ficar todo mundo queria era criança no telefone ligando para São Paulo só dava ocupado só dava ocupado só dava ocupado só uma pessoa que conseguia por vez para ligar e tem inclusive aquela cena clássica quem colocar no YouTube vai descobrir que é uma pessoa que liga manda o Bozo tomar naquele lugar que foi ao vivo e virou um clássico da televisão mas isso que era isso a gente ficava ali no SBT à tarde entrava comercial e o Bozo atendendo a ligação fazia uma gracinha ali com a criança e a pessoa vai vamos lá começa aí pau 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 imagino que era alguém ali no videogame apertando o botão quando a criança falava pau então isso em 82 83 né eu sou de uma época um pouquinho depois como eu falei que eu tenho 35 anos irritantemente jovem eu estou no meio ali da trajetória que você pegar a média de vida de 73 anos eu estou nos 50 e poucos por cento dados os meus hábitos de consumo de álcool mas agora dá para jogar muito ainda não se preocupe ah vai vai aí eu vou se não der para jogar mais pela coordenação motora eu vou virar essas pessoas que comentam só eu vou fazer só o podcast é os jogos eles fazem parte da história humana quando você pensa no elemento jogo né a melhor pessoa para falar a respeito desse assunto academicamente né e de uma maneira que desenvolve esse argumento através da própria do próprio desenvolvimento do ser humano é o Johan Ruizinga ele foi um um historiador que já nas décadas de 30 e 40 ele falou sobre o elemento jogo dentro da cultura humana né como que o jogo foi importante não só para fazer com que a gente se identificasse com os nossos elementos competitivos que são elementos inerentemente humanos por conta de condições relacionadas a nossa evolução e as táticas de sobrevivência mas também como um elemento lúdico de socialização de prazer de fraternidade entre as pessoas então o jogo faz parte do que é o homem porque o jogo se tornou um resultado da nossa capacidade de ser o homem moderno né o homem moderno com a sua capacidade de organização de reflexão de maleabilidade em torno de determinadas regras ele se tornou dentro de uma lógica quase que indelével o portador da capacidade de jogar né então é é muito interessante é o Ruizinga ele tem um um livro que é especificamente importante por conta disso que se chama Homo Ludens né e o que ele define como Homo Ludens é todo esse conjunto de argumentos que eu tô trazendo aqui que é a relação e a possibilidade do homem jogar então entre as muitas coisas que nos diferenciam dos outros animais existe essa capacidade de elaborar o raciocínio técnico pro que é um jogo né esse esse livro que salvem eu naquele de cabeça agora ele foi escrito na década de 30 né 1933 ali alguma coisa do tipo é então pra você ter uma ideia de como que naquela época sem que se pudesse pensar o videogame já se pensava a relação do homem com o jogo porque a gente tem ali os esportes a gente tem é a relação histórica do homem com esse ato de estabelecer regras e de interpretar essas regras dentro do que o Rui Zinga considera como o círculo mágico olha que legal que é o espaço onde acontecem os jogos e a capacidade do homem de abstrair da sua própria realidade dentro do círculo mágico e depois de desfazer esse círculo mágico e voltar pra realidade anterior caramba que loucura isso me remete a isso a pessoa quando está no videogame você esquece o tempo o mundo está tudo caindo à sua volta e você está ali sequestrado pelo jogo pela intensidade pelas relações e pela vontade de matar e morrer que hoje a maioria dos jogos tem essa coisa de atirar um no outro que a gente vai chegar nisso daqui a pouco mas é isso você está ali nesse outro universo tem um portal você vai e volta nesse universo incrível isso é muito interessante eu queria que você fizesse uma amarração eu não sei se você vai complementar alguma coisa mas em que momento isso que você acabou de falar se relaciona por exemplo com alguma teoria aquela teoria desenvolvida pelo filósofo camaroneso o Achille Mbembe sobre política e onde é que o francês o filósofo francês Michel Foucault também aparece nessa história de videogame de jogos olha esse é um assunto complexo mas é muito bom inclusive eu recomendo para as pessoas nós do Holodeck Design eu e meu camarada Fernando que também pesquisa jogos ele pesquisa pela UFPR nós gravamos um episódio sobre isso que é o episódio 79 onde a gente relaciona todo esse debate em torno de um artigo que foi escrito pela Amanda Phillips que é uma estudiosa do assunto uma acadêmica de bastante respeito prestígio ela escreveu um um artigo que fala inicialmente dessa relação e nós fizemos um programa discorrendo sobre esse artigo e trazendo a realidade brasileira você me mandou o link desse episódio ontem por isso que eu estou te perguntando que eu comecei a escutar no Ouvir Tudo e vou deixar o link também nas informações do episódio para quem quando terminar aqui a pessoa já pode clicar para se aprofundar lógico que você não vai foi um programa grande sobre isso você não vai falar sobre tudo mas só para dar uma pincelada como é que essas coisas todas se amarram nesse universo de games bom para quem de repente possa não estar familiarizado com a obra do do Aquilin Bembe ele desenvolve parte dos estudos em torno do que ele chama de necropolítica que são políticas públicas dentro dessa lógica capitalista que muitas vezes cerceiam ou seja atacam de maneira indireta ou eventualmente atacam até mesmo de maneira direta camadas mais pobres da população como resultado de políticas públicas que lideram que guiam essas pessoas para uma política de subsistência e para uma política de morte a gente pode usar o Brasil como exemplo de uma lógica que se comunica muito com esse pensamento que é a lógica adotada pelo Estado que está sendo governado de uma maneira absurdamente irresponsável em que a maior parte das vítimas dessa pandemia são pessoas pretas pobres periféricas e que estão inseridas dentro dessa lógica né eu queria dizer que a teoria da necropolítica do Imbembe encontra o espaço real perfeito para se materializar né sim sim porque a gente vê como que ela se desenvolve e funciona na prática através da instituição ou da não instituição de políticas públicas que permitam que essas pessoas pretas pobres e periféricas e aí eu estou utilizando esses termos esse enquadramento só para que a gente entenda quem são as maiores vítimas de adoção ou de não adoção de políticas públicas em prol da da pandemia né porque a gente está hoje a gente está favorecendo a pandemia e não a segurança das pessoas a real é essa essas pessoas elas não estão inseridas dentro de uma lógica que permita ela se cuidar né da pandemia se preservar ficar em casa pelo contrário elas estão sendo colocadas dentro de vagões lotados de trens que funcionam quase como uma estufa para o vírus e a lógica capitalista ela é tão perversa quando ela se comunica com a necropolítica que encontra terreno fértil que você não vê por exemplo nenhuma companhia de ônibus ou de trens comprometida em fazer um rodízio dos veículos em colocar mais veículos para circular para que você comporte menos pessoas então tudo isso vai se comunicando dentro da lógica capitalista da busca pelo lucro incessante que não pode parar que tem que pensar no resultado que tem que pensar na concentração de riqueza na concentração de poder e as pessoas que vão morrendo elas vão morrendo porque algumas pessoas morreram de fato esse é o argumento que as pessoas que muitas vezes lideram a necropolítica elas utilizam não mas algumas pessoas vão morrer mesmo é paciência mas vão ser só umas 5, 6 mil como se 5, 6 mil pessoas não fossem nada e vários empresários brasileiros falaram isso e você tem o presidente da república que fala muito mais o que eu posso fazer vai morrer todo mundo vai morrer um dia e daí? sim e aí qual que é o ponto a gente tem isso tão arraigado em determinados setores em determinados espectros políticos que você tem um ministro da economia que fala que não a estimativa é sei lá eu vou falar uma cifra aqui só em questão argumentativa a estimativa é de 5 bilhões de gasto aí você tem um gasto de mais de 400, 500 bilhões o cara tem um erro de mais de 500% de previsão e com ele não acontece nada por quê? porque ele é uma pessoa é um dos dirigentes do poder agora imagina uma dessas vítimas da necropolítica um cara que sai de casa que precisa trabalhar um cara desse comete um erro de precisão de 500% no trabalho e não acontece nada com ele sabe? o Paulo Guedes ainda disse que se ele não estivesse lá seria pior meu amigo ele fala todo dia se ele não estivesse aqui a situação seria muito pior é mas aí essa questão essa questão da necropolítica ela se comunica com uma lógica de mecânica dos jogos que é a lógica dos jogos de tiro e da representação da guerra né nesse nesse segmento de maneira geral porque o jogo ele também é uma realização de uma fantasia de poder é só um parênteses vou até anotar aqui realização de fantasia de poder porque eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte o que a gente vê no Brasil hoje parece um game né imagina o cenário você tem todo mundo sobrevivendo não você tem pessoa você é um personagem que mora na sua casa que tem filho esposa ou os pais você está num ambiente que existe uma pandemia e a tua missão qual é? é chegar ao trabalho no fim do dia então você tem que percorrer esse trajeto você vai num ônibus e aí pode ter lá o coronavírus que vai te pegar se você usar aquela imagem meio tosca de videogames ainda pouco elaborados sem um grafismo mais sofisticado você vai ter o viruzinho que vai te chegar e aí você vai ficar doente você vai ser levado para o hospital e aí você não vai sobreviver vai sobreviver e aí você chega no trabalho tem lá não o patrão quer que todo mundo venha trabalhar mas não dá máscara e alguns trabalhadores vão ter máscara outros não que aí você pode inserir a questão das empresas os empresários querendo comprar vacina de forma privada para vacinar os trabalhadores eu não me lembro qual foi o episódio que eu ouvi não sei se foi com vocês um em outro que é assim qual é a lógica da empresa comprar vacina e doar parte para o SUS ele vai vacinar os trabalhadores que é o argumento que são serviços essenciais mas dentro dessa lógica qual é a prioridade quem vai ser vacinado primeiro é o dono da empresa a família dele depois vem o nível de gerência depois quais são os trabalhadores aí o pessoal da limpeza fica por último vai ser vacinado só se sobrar alguma dose porque o que eles querem é isso usam esse argumento que vamos doar parte porque o estado é ineficaz não meu amigo vamos comprar vocês comprem e entreguem para o SUS e todo mundo é vacinado então isso é uma lógica de jogo acho que a gente está vendo um grande videogame a céu aberto no Brasil faz sentido isso que eu falei não? faz sentido porque é tudo isso que a gente estava comentando de necropolítica também se relaciona com a biopolítica fucutiana né que que são as discussões entre quem detém o poder sobre o corpo das pessoas e quem que direciona e como que as pessoas direcionam esses corpos né e nos jogos isso aparece mecanicamente mais imediatamente relacionado com a questão de necropolítica e da premiação da violência dentro dessa lógica de fantasia de poder é o que que acontece eu falei sobre sobre esse esse termo né essa discussão de fantasia de poder porque ela é muito presente no debate dos jogos principalmente da representação das guerras que é um assunto muito presente principalmente no começo dos jogos na evolução do videogame como potencial narrativo né a gente sabe que a narrativa não se dá só por diálogos e por ideias faladas mas também pela estética né a estética traz informação pra gente a estética desperta na nossa capacidade de interpretar o que que aquilo significa e a gente atribui valor pras coisas que a gente interpreta esteticamente você quando jogava Atari na sua época você tava jogando lá o Enduro pra você aquilo era um grafismo simples mas na sua cabeça aquela estética era a estética de uma Fórmula 1 muito complexa que você assistia na televisão e era assim que você interpretava aquilo da mesma maneira era que os jogos simples eles não traziam um grafismo realista pras representações de guerra mas quando você jogava esses jogos a sua interpretação ela atribuía pra aquilo toda a complexidade que você absorvia e abstraia mentalmente dos filmes que você assistia da fantasia de poder estadunidense do que que é o herói de guerra de como que era o inimigo que você tava combatendo você dava categorias e especificidades pra aquele inimigo mesmo que uma palavra sequer sobre essas condições não estivesse escrita na tela pela impossibilidade técnica dos jogos inicialmente trazerem uma narrativa escrita ou falada então toda essa capacidade interpretativa ela faz parte do nosso ser e ela se comunica com o que os jogos fazem com a gente quando eles nos colocam nessa fantasia de poder esse episódio que a gente se referiu aqui do podcast no episódio 79 ele se chama tiros na cabeça videogames headshots e necropolítica porque o tiro na cabeça é uma das características mais cruéis de execução humana é uma característica muito cruel e muito utilizada nas políticas públicas que resultam na necropolítica quando são aplicadas nas forças policiais e é a característica mais premiada dentro da representação de guerra nos jogos então você eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao governador afastado do Rio de Janeiro ah meu Deus aquele cara é um que falou é o tiro na cabecinha tem aquela cena dele descendo do helicóptero na ponte Inuitérol comemorando a morte de uma pessoa que tinha sequestrado um ônibus depois se informou que era uma pessoa com problemas psiquiátricos ele sobrevoando uma favela acho que em Angra dos Reis e atirando para baixo e aí você tem a representação favela pretos pobres tiro na cabeça está tudo dentro disso e aí eu me pergunto vem cá esses jogos todos premiam o que? tanto os jogos quanto o policial de elite se o cara é um policial de elite ele coloca a bala onde ele quer por que tem que ser na cabeça? não pode ser na mão que está segurando a arma ou na perna para imobilizar a pessoa e depois ela ser presa caso ela se recuse a entregar por que é sempre na cabeça? igual esse policial agora na Bahia que deu tiro para cima não podia atirar na perna dele eu nunca levei um tiro mas imagina você levar um tiro na perna você vai cair e ficar ali gemendo de dor só no cinema que a pessoa leva cinco tiros e consegue entrar em luta corporal e vencer o inimigo não é possível isso e os detratores do argumento pró-direitos humanos eles falam que não mas ele estava fazendo o dever dele ou o argumento o estrito cumprimento do dever legal não o dever legal não é matar o dever o estrito cumprimento do dever legal policial não é matar as pessoas não é atirar na cabeça das pessoas está errado essa lógica perversa é uma lógica de aceitação da necropolítica e das relações de biopolítica e de biopoder e nos jogos o tiro na cabeça o headshot é a classificação mais premiada justamente porque é a que te dá mais pontos é a que é melhor eficiente para matar instantaneamente o inimigo muitas vezes né é dentro dessa lógica toda a gente tem essa essa reflexão no no artigo que da Amanda Phillips que eu comentei que a gente discute nesse episódio porque é justamente a reflexão do por que que a gente aceita tanto essa representação de violência que nos jogos com o poder de processamento gráfico que a gente tem hoje é muitas vezes tão obscena tão cruel e às vezes tão covarde porque ela coloca dentro da cabeça das pessoas uma aceitação dessa condição até mesmo quando o jogo não propõe relações de fantasia de poder dentro de uma lógica de guerra eu vou dar um exemplo aqui tem tem uma série que é o Uncharted né que é é uma série que tem alguns títulos já é bastante querida entre muitos jogadores ele é como se fosse o Indiana Jones assim dos jogos sabe junto com a Lara Croft que é uma personagem histórica e tal de uma outra série de jogos então os jogos consistem em explorar civilizações antigas encontrar tesouros e etc mas pra que ele funcione como jogo estruturalmente na cabeça dos criadores né são colocados inimigos ali e tal e aí você joga com um personagem que pra início de conversa nem é alguém que deveria ter tanta habilidade com armas tanta ele não deveria ser tão proeficiente nessa situação toda mas é um jogo que te premia com essa lógica de matar um batalhão de inimigos de dar tiros na cabeça e etc isso é uma desvirtuação de um contexto de exploração de um contexto de arqueologia de um contexto narrativo é o que a gente chama dentro da narratologia de dissidência ludonarrativa você coloca um personagem que nem é alguém proficiente não é um soldado de guerra não é alguém que teoricamente teria habilidades com armas mas a todo instante tá matando pessoas sem parar e dentro das regras do jogo e dentro daquele universo ele não é tido como vilão ele não tem conflitos morais sabe então a gente naturaliza esses comportamentos zumbi por exemplo e série de tv a única forma de matar o zumbi é um tiro na cabeça né sim você pode tirar em qualquer lugar você tem que explodir a cabeça dele e isso já vai internalizando bom tiro na cabeça é eficiente é lá que eu vou ter que acertar né e aí o que acontece isso cria nas pessoas e principalmente nas crianças que ainda não estão com todas as suas capacidades intelectuais e mentais de reflexões complexas mas isso vai criando nelas uma naturalidade de reflexão dessa realidade ao passo de que elas vão crescendo e se o seu filho tá na sala ele tá passando e ele ouve uma notícia de que o governador do Rio de Janeiro acompanhou um helicóptero que deu um tiro na cabeça do fulano e etc o seu filho ele não vai parar ele não vai achar estranho sabe ele fala nossa olha aconteceu aquilo e tá tudo bem né então é extremamente danoso e nos jogos Amanda Phillips ela chama esse processo né essa mecânica toda dentro dos jogos de mecropolítica que ela usa o M pra se referir às mecânicas e aí ela faz uma associação imediata e nominal né pra reflexão do Mbembe de de necropolítica ela chama de mecropolítica que é a mecânica que normaliza a necropolítica na nossa capacidade crítica e e a gente vai crescendo vai internalizando isso e aí é uma coisa a mais pra gente desconstruir dentro da nossa complexa relação social de naturalizações que não deveriam acontecer e onde é que o Foucault entra aí nessa história o Foucault entra na relação estreita que ele tem com a obra do Mbembe né o Akili Mbembe é um cara que emprega muito Foucault pra discorrer em determinado momento do argumento dele de necropolítica dessas relações de biopolítica e de biopoder porque a obra do Foucault ela discute muito quem controla o corpo como a sociedade naturaliza diversos controles do corpo humano e como que essa situação se relaciona com o nosso eu hoje o Foucault é um cara da modernidade um cara que foi contemporâneo muitas pessoas que devem estar ouvindo a gente como você disse que o pessoal é um pessoal mais velho e é muito importante que a gente entenda todo o argumento que o Foucault desenvolve tanto na obra dele por mais que biopolítica não tenha aparecido tanto nos estudos dele e outros autores começaram a desenvolver melhor isso através da interpretação Foucaultiana mas é bastante importante que que esse conceito dele esteja presente na obra do Imbembe porque o Imbembe ele discorre magistralmente quando ele vai tratar desse assunto agora você mencionou aí crianças né aí já disparou aqui o cartilho do pai a minha filha adora ela mudou antes ela jogava aquele Among Us né que tem sempre um infiltrado né o impostor ali que o pessoal tem que jogar é um jogo também que durante a campanha aí pra pra prefeitura né nas últimas eleições no Brasil até o Felipe Neto fez algumas partidas aí né ficaram famosas muita gente acompanhando pela internet mas a minha filha ela tá mais fascinada por um jogo chamado nem sei se a pronúncia é essa Roblox que são diversos universos ali que você pode criar tem um Adopt Me né me adote tem uma coisa que é de kindergarten ali de um jardim de infância e aí eu tava que ela pede dinheiro pra comprar algumas coisas no jogo aí eu toda semana cinco dólares mas vem cá esse dinheiro tá caro esse negócio né aí você já vê toda a indústria em cima da criança né que não é uma coisa nova como fator de decisão pra gasto das famílias né tem um monte de estudos aí que explicam isso e aí eu sentei com ela um dia pra ver o que que ela tava jogando né e aí um dos jogos é um que são várias crianças que vão entrar numa tipo uma creche vão passar o dia ali tem a pessoa que vai cuidar e na verdade acontece uma confusão danada ali porque as crianças tem a hora do lanche aí é pizza e aí ficam brincando pulando em cima das mesas uma confusão danada não tem nenhum controle em termos de regras civilizatórias digamos assim e aí eu notei que ela precisava desse dinheiro pra comprar algumas coisas e aí ela uma hora era a hora do lanche eles estavam lá esperando o lanche na verdade nada acontece muito de interessante assim eu não consigo entender o que que atrai ali mas aí tinha um outro personagem que tava sentado ao lado dela a mesa aí ela falou olha tá vendo esse daqui esse daqui não tem dinheiro eu falei mas como é que você sabe que ele não tem dinheiro ah porque as feições dele são mais são menos elaboradas então se você tem o dinheiro você pode montar o seu avatar né o seu perfil e bota um cabelo diferente o rosto fica mais bonito tem uma roupa legal e aí eu percebi que ela ela sentou a mesa e essa pessoa supostamente sem dinheiro mudou de lugar e ela ia e a pessoa mudava aí eu comecei a vem cá mas o que que esse jogo tá fazendo ele tá criando já numa criança de nove anos de idade que ter dinheiro é legal porque você vai ter roupa mais bonita você vai ser mais bonito né seu personagem seu avatar vai ter mais recursos e aí já criou-se ali um apartheid né então as crianças que não tem dinheiro nem sei se são crianças que estão jogando mesmo né depois a gente vai falar sobre isso elas se unem num grupo e tem os que tem dinheiro se unem em outro tem chat aí elas começam a se comunicar então você já tem numa criança de oito, nove anos de idade essa coisa que é importante ter dinheiro que se tiver dinheiro eu vou ser mais bonito eu vou ser mais importante eu vou poder ter mais coisas vou fazer mais coisas vou comer melhor e tal e aí eu comecei a ver um outro jogo que é ter um coelho assassino que percorre um labirinto com as crianças eu falei mas qual é o objetivo desse jogo filho não é sobreviver mas aí o coelho gigante tem uma marreta e mata as pessoas e aí eles tem que sair correndo então mas não acontece mais nada não e parece que há centenas de jogos ali de ambientes que funcionam que rodam dentro travou um pouquinho aqui o Carlos no coelho gigante quando você falou do coelho gigante voltou? voltou agora voltou então e aí tem um dos jogos aí que é um coelho gigante que tá meio num labirinto que o coelho gigante tem um porrete e vai matar os personagens eu falei mas qual é o objetivo desse jogo filho não a gente fugir a gente tem que fugir às vezes ele mata às vezes não e aquele outro jogo lá da creche e as crianças vão dormir e aí aparece um monstro à noite que sequestra as crianças e aí elas gritam e saem correndo pelos espaços da casa e aí eu fiquei mas esse jogo tá mostrando o que? tá ensinando o que? tá colocando medo nas crianças que à noite vem um ser maligno que vai matar vai sequestrar e vocês gritam e não tem ajuda e eu falei mas que e a gente tá pagando né? e aí eu comecei a cortar esse negócio eu queria que você falasse um pouquinho não sei se você conhece bem esse Roblox qual é a lógica desse negócio qual o impacto disso porque de tudo que eu vi isso não me parece algo saudável que acrescente algo positivo à vida das crianças que daqui a pouco serão adultos é o Roblox ele é um um modelo bastante curioso de negócios você tem que pensar no Roblox como o seguinte você tem que pensar no Roblox como um um mundo virtual em que diversas pessoas podem desenvolver jogos dentro dessa estrutura de mundo virtual sabe? então ele é muito mais uma lousa uma tela em branco onde você pode escrever as regras do seu jogo né? você como desenvolvedor e aí existem diversos jogos disponíveis diversas lousas com regras diferentes você escolhe um desses jogos você escolhe uma dessas regras e vai jogando e vai brincando então não é que o Roblox ele é especificamente isso que você tá me dizendo isso que você acabou de narrar é um dos jogos que estão presentes dentro dessa plataforma sim é como se fosse um menu de diversos jogos disponíveis e aí ele tem uma característica interessante olha só é o Roblox ele não paga para as pessoas desenvolverem os jogos e colocarem na plataforma as pessoas fazem isso sem receber nada mas aí elas vão criando ferramentas e mecanismos de consumo dentro dos jogos que elas desenvolveram que é o que a gente chama de pay to win né? é a lógica de pagar para vencer ou pagar para ter uma vantagem numa eventual modalidade de jogo que não conte necessariamente com uma vitória mas conte com um desempenho em alguma medida melhor que os demais e aí você pode não sendo esse modelo de pay to win mas pague para ter qualquer outra vantagem ter uma vantagem estética ou ter uma vantagem de algum item que te dê uma amplitude um desempenho mecânico melhor que os demais e o Roblox ele funciona dentro dessa lógica muitas vezes né? muitos jogos que estão ali presentes funcionam dentro dessa lógica de pagar para ter alguma coisa e de colocar as crianças nesse senso de comunidade mas é uma comunidade competitiva sabe? em que o brinquedo do amiguinho é melhor que o meu agora eu quero um igual aquele e aí eu vou ter que pagar para ter aquele esse tipo de coisa que a gente vê muito nas propagandas infantis tanto que diversas modalidades e diversos argumentos dentro da propaganda infantil eles são proibidos por conta disso por conta da agressividade que essas propagandas colocam na criança como um senso de competição assim ah eu preciso ter isso eu preciso ter aquilo o Roblox faz justamente isso ele é um campo fértil para que essas propagandas que estão proibidas de passarem na televisão ou no rádio agora elas estejam dentro de uma plataforma que é muito menos regulada e mediada do que a televisão muito mais acessada porque as crianças hoje elas não estão se importando tanto com a televisão quanto elas se importavam na minha ou na sua geração só havia a televisão e era uma televisão para casa inteira exato você tinha que negociar você tinha que desenvolver até porque a grade de programação da TV eu cresci em cidades do interior que havia dois canais era Globo e USBT as novelas eram da Globo de Jornal Nacional e tinha aquela grade olha tal hora tem desenho acabou o desenho entre o jornal não tem isso de você ficar com Netflix entrando um negócio atrás do outro indefinidamente mas aí você pensa que para uma geração de crianças que não está crescendo com essa possibilidade com esse direcionamento vamos chamar assim de que olha diversão para você significa desenho na TV essa criança ela está crescendo dentro da perversão né e da perversidade capitalista de que a sua diversão pode ser o que você quiser desde que você pague quanto tempo quiser desde que você pague né e aí ela te dá essa infinitude essa amplitude de consumo para já colocar para incutir ali no raciocínio dessas pessoas que são crianças mas que vão crescer com isso engendrado na cabeça de que não é eu estou sendo recompensada pelo meu esforço que gerou um dinheiro que eu vou poder empregar onde eu quiser mas se eu empregar o resultado do meu esforço eu vou continuar vencendo porque uma vez que eu já venci para ter esse dinheiro agora eu vou pagar para vencer dentro desse círculo mágico aqui e aí a coisa vai assim eu falei para você no começo que minha relação com jogos parou lá em 85 na verdade não era bem isso eu já joguei algumas vezes aquele clash of clans que é um jogo bem popular sim que até um pouco viciado digamos assim durante um tempo e aí depois você fica jogando isso para nada para destruir o exército inimigo destruir a cidade inimiga mas ali tem eu tinha um colega de trabalho que ele ele era mais propenso assim ele jogava em caça níquel ele já estava meio capturado um vício de jogo mesmo uma coisa que eu não tenho tanto que raramente nem jogo mais há muitos anos não jogo isso mas ali você tem funções a desempenhar e você tem um tempo aí você ganha ali uma arma você constrói alguma coisa tem um tempo e se você quiser acelerar aquilo você tem a possibilidade de comprar com dinheiro real mesmo entra lá no aplicativo paga que é dentro dessa lógica aí então você começa a ter eu não sei se é isso que posso ser o gancho para você falar sobre o Gamergate o que que era você tem pessoas no mesmo jogo porque você joga pode ter multijogador e pode atacar uma cidade de um outro jogador e se você tem mais coisas você fica mais poderoso com um exército mais forte só que você tem um exército que pode ser construído ao longo do tempo pela sua paciência em esperar que as coisas aconteçam ou se você tem dinheiro você compra a arma mais poderosa invade a outra cidade o outro reino e destrói tudo e ganha e aí você cria uma relação totalmente desigual porque se eu tenho dinheiro eu vou ganhar sempre se eu não tenho dinheiro eu vou ficar eu vou perder sempre e isso levou aquele fenômeno do 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 Gamergate e eu não sei se é exatamente isso que aí a gente pode colocar o Steve Bannon o famoso Steve Bannon nessa história aí você acha que dá para amarrar? é são assuntos os que não estão imediatamente ligados e aí o jogo que você comentou ele está mais inserido dentro da lógica de organização e consumo do que eu já comentei do Roblox mas em relação ao Steve Bannon e ao Gamergate acho que é importante a gente abordar isso porque vai levar ao teu banimento do temporário vai chegar lá vamos chegar lá o o Gamergate para que fique fácil das pessoas associarem porque o Gamergate é um assunto extremamente complexo sobre o qual apenas sobre ele como pauta a gente falaria fácil aqui algumas horas mas para que a gente entenda a gente precisa invocar o movimento que aconteceu na indústria do cinema que é o Me Too muito parecida a lógica por trás desses dois acontecimentos né no Me Too aí para que as pessoas relembrem a gente teve uma série de denúncias de abuso sexual de abuso moral de pressões psicológicas dentro da indústria de Hollywood por pessoas que estavam inseridas nas relações de poder né e aí gerou uma indústria em massa tudo começou em torno do Harvey Weinstein acho que é esse o nome dele mas aí a coisa isso exatamente a coisa escalou para outros níveis primeiro que assim que que quando o assunto estava girando em torno dele já estava numa numa escala absurda de abuso e de relação de poder assim porque ele era um dos caras que levava essa indústria né para frente assim vamos dizer no sentido diretivo de negócios né mas obviamente ele não era o único e nem detinha uma uma postura que dissesse respeito a outros estudos etc mas ele é um cara que historicamente esteve à frente de muitos estudos de muitas equipes e sempre se utilizou dessa relação de poder em benefício próprio para assediar as pessoas o Gamergate ele é um é uma história muito parecida né ele foi um movimento que girou em turno das discussões sobre as relações de poder e de assédio também dos casos de assédio dentro da nossa comunidade houveram acusações de pessoas trabalhando no desenvolvimento de jogos né mais precisamente de mulheres em relação a assédio a abuso psicológico a trocas de favores e isso se revelou não um caso específico de um estúdio mas foi escalando para um nível que a gente via que essa indústria de fato é uma indústria extremamente reacionária quanto a sua organização quanto a organização de pessoas que desenvolvem jogos quanto aos abusos que são cometidos contra essas pessoas seja em relação ao resultado dessa relação de poder seja em relação a direitos trabalhistas seja nessa complexa miríade que é um mercado e uma relação de trabalho isso mostrou que existia uma grande parcela da comunidade de jogos que coadunava com esses pensamentos reacionários de abuso e dessas relações de poder extremamente complexas e desiguais porque o caso foi noticiado tanto na imprensa brasileira quanto na imprensa estrangeira gerou fechamento de estúdios demissão de pessoas importantes reestruturação de equipes inteiras de desenvolvimento e se por um lado as empresas preocupadas e vale dizer principalmente com a sua imagem tomaram essas ações e eu digo principalmente com a imagem porque é o primeiro ponto em que as pessoas se utilizam para poder que as empresas se utilizam para poder tomar uma ação porque de fato muita gente sabia do que estava acontecendo e se calava por conta de onde estava inserido nessa relação de poder então a gente precisa entender que na lógica capitalista a imagem da empresa é o fator mais importante para ela porque ela precisa dessa imagem a comunidade ela se dividiu em torno desse assunto e se mostrou um celeiro de capital político reacionário muito fértil porque a partir do momento que você tem pessoas defendendo de maneira de maneira tão aguerrida que nossa se ela foi assediada por que ela não procurou outro emprego então por que ela ficou lá ah mas se pô foi assediada durante 10 anos e só denunciou agora por que isso ou seja olha os paralelos como são muito parecidos com os do movimento me too e como que isso revela o potencial reacionário e às vezes até mesmo fascista dessas pessoas e aí o que acontece diversos segmentos de cooptação de capital político entenderam que este público reacionário por conta da naturalização e do empobrecimento de discussões políticas e da capacidade interpretativa da política que está inserida nos jogos e por isso que foi muito importante a gente ter falado de necropolítica por isso que foi muito importante a gente ter falado de estabelecimento de violência de lógica consumista do capital antes de entrar nesse assunto porque tudo isso é uma confluência de valores de extrema direita que vão sendo colocados na cabeça das pessoas para que elas defendam é uma construção para que elas defendam o assédio o abuso a discriminação com naturalidade e como como elementos que são inerentes do ser humano não são o abuso o abuso o abuso Obrigado.